Para aqueles que faltam a imaginação, eu até pensei que era melhor não seguir. Se bem que a imaginação tem a hora que falta para todos, querendo ou não. Há quanto tempo vocês não imaginam mundos possíveis? Há quanto tempo o mundo de vocês não se lembra de próprio? Há quanto tempo vocês não fantasiam sua própria vida? Eu não posso perder tempo com isso. Já estou atrasado, muito atrasado. Quem tiver disposto a imaginar, siga-me. Música Quem é você afinal, menina? Brilha, brilha morceguinho, brilha bem devagarinho. Ai, era gente muito esquisita. Tinha uma lebre que usava roupa e cantava. E tinha um cara meio estranho que usava um chapéu horroroso. Ele era bem alto assim, sabe? Ele usava um chapéu horroroso, mas enfim. Bom, era o meu desaniversário. Eu estava em minha casa, dançando, feliz, comemorando, né? Já comemorou o seu desaniversário? O meu é hoje. Hum, era aquele dia também. Ontem ou anteontem? Anteontem. Aí ela chegou. A gente estava lá cantando, dançando, jogando confete por cima, batendo a cabeça na mesa e ela chegou. Ela olhou para o vinho com uma sede, com uma sede, que eu fui obrigada a oferecer um pouco de vinho para ela. Mas, não tinha vinho. Mas, na verdade, não tinha nenhum vinho. Não foi muito educado da parte dela oferecer. Bom, mas também foi muito feio da parte dela sentar sem ter sido convidada. Isso é muito feio, né? É. Foi muito feio. Foi muito. Muito feio. Foi sim. Ah, eles estavam pulando em cima da mesa, dançando umas coisas assim, nada a ver. Acho que o que estava acontecendo, as danças que eles estavam fazendo, acho que nem eles mesmos sabiam. Era um encanto de menina. Ela chegou aplaudindo e são poucos que sabem apreciar a arte neste mundo. Fico até emocionado. Quer tomar uma xícara de chá? Ela chegou interrompendo o chá. Toda amiguinha falando, desculpa interrompendo o seu chá de aniversário. Mas, minha filha, não é um chá de aniversário. Acorda para a vida, você é com 21. É um chá de desaniversário. Desaniversário, não sabe o que é? Um desaniversário. É. Bom, 30 dias tem seu. Não, bom, espera. Um desaniversário. É. Ah, se não lhe dão os parabéns aí, né? Ela não sabia o que era um chá de desaniversário. Bom, vou explicar. As estatísticas provam que é um aniversário. Só um? Menino, um somente a cada ano. E há 364 desaniversários. Então, hoje é o meu desaniversário? Oh, é? Bom, nesse caso, feliz aniversário. Que coincidência. Brilha, brilha, morceguinho. Brilha bem devagarinho. Ela tinha uma cara de que... Bom, ela não disse nada. Mas parecia que tinha vindo atrás de alguma informação especial. Mais chá, mais chá, mais chá. E mudei logo todo esse lugar. Não quer tomar mais chá? Bom. Ela não tomou nenhum. Se bem que... Ela não podia tomar menos. Porque, como eu falei, ela não tomou nenhum, né? Ela tinha que tomar... Mais. Eu via que ela estava preocupada. Mas, assim, não queria dizer o que procurava. Aí fica difícil, né? Adivinhar. Eu estava na beira do rio e vi um coelho branco correndo. E corri atrás dele. Você costuma... Correr atrás do coelho? Não. Mas ele era um coelho branco que usava gravata. Que usava roupa. Na verdade, não é nada comum um coelho usar gravata e usar roupa. Eu quero louças limpas. Mudem todos logo de lugar. A mesa era bem grandona, assim. Nossa, mas muito grande mesmo. Tinha só xícara, chá, bule. Aqui estão algumas plantas do nosso país, é claro. Frutas, relógio, é claro. Como você pode ver, é cinco horas, hora do chá. Bulhes, mais frutas, mais plantas. Um espelho, né? Porque é sempre bom se ver assim, ó. É bem bom. Um alho, mas era muito grande a mesa. A louça? Não dá tempo. Hora de lavar, vem depois da hora de sujar. Mais chá? O chá a gente faz com erva, com mate, com açaí, com sorvete, com melancia, com limão, com canela, com amora. É de várias coisas, sabe? Mistura um chá com outro, com umas folhas, para conseguir uns sabores especiais. E daí você pode colocar uns ingredientes mil também. Tem coisa que não vai, porque contém transgênicos. Uns contém bactéricas, bactérias e agrotóxicos e venenos de praga. Gosto de morte e titica de galinha. Ai, credo. Lavou bem as mãos? Até arrepio. Vou pegar a mão um pouquinho de chá. Eles ficavam me perguntando se eu queria achar quem eu era, sendo que eu já tinha respondido. Ih, não. Ela não era muito de conversar, não. É... É, ela não queria conversar. Não sei por quê. Estranho. Mas eles conversavam bastante. Até demais. Ela é muito doida, sabe? Ela é louca, varrida. Sabe? Qual é a semelhança de um corvo e uma escrivaninha? Bom, em determinado momento, o de chapéu me perguntou qual era a semelhança entre um corvo e uma escrivaninha. O que ela disse? Ela é uma doida, varrida, com mania de perguntação. Eu repeti o que ele falou. A adivinhação era dele, afinal. Eu só repeti. Aí... Ai... Ela se exaltou. Foi como se estivesse ofendido com a situação. Mas sem perguntar não ofende, né? É saudável. E faz bem pra curiosidade. Eu só repeti. Mas quem não questiona, cresce bobona também, né? Você sabe? Desconfie de mitos e maravilhas. E até de você mesma. Quem é você, afinal, menina? Eu não sei até onde vai a minha imaginação. Porque eu simplesmente não posso parar de sonhar. Mas eu tô esquecendo de alguma coisa, eu acho. Foi aí que eu decidi levantar da mesa. Achei que seria melhor eu ir embora de toda aquela confusão. Mas aí, ele apareceu. Meu Deus! A hora, a hora, que horas são? O coelho branco. É, eu tava muito atrasado. Aliás, eu tô muito atrasado. O relógio dele tava atrasado. Acho que tava atrasado uns dois dias. Talvez sejam décadas e décadas. Era um relógio muito engraçado. Ele marcava o dia do ano. Mas não as horas. Bom, pelo cheiro ruim no ar, o tempo tá voltando para épocas horríveis. Ah, sim. Isso é. Tô muito atrasado. Tô muito. Muito atrasado. Ah, sim. Eles estão todos parados. Olha. Tá vendo esse? Tá parado. Ó. Mas ele é muito lindo. Branquinho, assim, ó. De despertador. Olha esse aqui. Eu gosto muito desse. Tem umas galinhozinhas. Não sei o que elas estão fazendo. Mas olha, tem até um cercadinho, assim, sabe? Ah, e esse aqui. Esse é o mais lindo de todos. Que tem o número seis gigante. E outros números. Ai, ai. Esse, eu lembro. É o preferido do chapeleiro. Ele me deu de presente de 10 aniversário, sabe? Vou te mostrar. Não, não é esse. Ah, esse aqui. Esse aqui é o meu preferido. Ele fazia o tic-tac mais glorioso que já escutei. Ai, a rainha vermelha mandou cortarem a cabeça. Desde então, eles não fazem mais nada do que peça. Agora, ele marca sempre cinco horas da tarde. Que horas são? Cinco horas. Está na hora do meu chá. E é por isso que está sempre na hora de tomar chá. O relógio do coelho, ele estava cheio de molas e rodinhas. Não tinha como funcionar. Aí, sabe o que que eu fiz? Eu tirei tudo e botei um pouco de manteiga. Manteiga? É. Ah, ele pôs manteiga. Da mais pura e alta qualidade, sabe? Nem estava rançosa. Manteiga. E chá. Geleia. E açúcar. Duas colheres. Ah, não. Aquilo ali é muito bom. Eu adoro. Esse aqui. Ah. Não, não. Não achei manteiga. E uma pitada de liberdade e de descompromisso. Porque é muito importante em tempos onde a censura ronda a língua dos adiantados. Eu nunca sei onde está a minha cabeça. Assim, não sei se funcionou. Mas ficou uma delícia. Talvez o problema nem fosse dos relógios. Mas do próprio tempo. Espera aí. Ele está todo bagaçado. Está em pedaços. Bagaçado. Ele foi presente de Deus no aniversário. Eles começaram a cantar de novo. Cantar e pular. E chutaram o coelho para longe, coitado. Aí eu fui atrás dele, né? Não aguentava mais ficar naquela maluquice. É bom o tempo. Nunca vi tanta tolice. Aquele foi o chá mais bobo que já vi em toda a minha vida. Eu nem sabia se aquilo ali fazia sentido. Tinha uma menina atrás de mim. Ela veio? Ela está aí? Aquele foi o chá mais bobo que já vi em toda a minha vida. Aquele foi o chá mais bobo que já vi em toda a minha vida. Aquele foi o chá mais bobo que já vi em toda a minha vida. Aquele foi o chá mais bobo que já vi em toda a minha vida. Aquele foi o chá mais bobo que já vi em toda a minha vida. Aquele foi o chá mais bobo que já vi em toda a minha vida. Aquele foi o chá mais bobo que já vi em toda a minha vida. Aquele foi o chá mais bobo que já vi em toda a minha vida. Aquele foi o chá mais bobo que já vi em toda a minha vida. Aquele foi o chá mais bobo que já vi em toda a minha vida. Aquele foi o chá mais bobo que já vi em toda a minha vida. Então era vocês dois que estavam pintando as rosas aí? E quem vai assistir isso? Era a gente, eu e o três. O Sete até ajudou a plantar as rosas, mas fugiu para as colinas quando soube que era de cores erradas. É, o Sete sempre bota a culpa nos outros, mas a gente até tentou consertar, só que não deu tempo. No dia anterior, tinha ouvido a rainha dizer que deveria cortar a cabeça dele. Não sei por qual motivo, nem seria da minha conta, afinal ela era a rainha. Aí chegou a menina, a garotinha lá, eu nem sei de que buraco ela saiu, mas perguntei, né, quem é você menina? Ah, eu perguntei quem era ela, né, afinal não conhecia. Aí ela começou a contar uma história, mas ela disse que era muito longa. Aí eu falei, ah, não tem problema, afinal a gente estava trabalhando mesmo. Seria ótimo, houve uma boa história enquanto trabalhamos. Mas aí, ela começou a falar sobre um coelho branco. Ah, mas eu não quis ouvir mais nada. A gente deveria ter plantado canteiro de rosas vermelhas, porque a rainha não gosta de rosa branca. Só que a gente plantou das cores erradas. A gente acabou plantando uma enganada. E se ela ficasse sabendo, ai meu Deus. Teríamos nossa cabeça cortada, mas aí foi aí que a menina tentou ajudar a gente, né. A gente tinha que pintar tudo. Se ela visse menos uma única pétala branca, seria uma tragédia. Ela até tentou ajudar a gente a pintar, mas não deu tempo. A rainha chegou antes. Foi aí que ele entrou de novo. Quem? O coelho, horas. Com outra roupa, todo coaçudo, uniformizado. Chique. Você trabalhava pra rainha, né? Sim. Eu fazia o cortejo pra ela, sabe? Aquelas informações, sabe, oficiais. E eu não gosto de falar que eu trabalhava pra ela. Mas, na verdade, todo mundo trabalhava pra ela. Mesmo sem saber. Todo mundo pagava a vida boa dela, às custas da sua própria sanidade. Inclusive aquela menina doida lá, que nem sabia onde tava. Ela era a mais doida de todas. Afinal, quem que era aquela menina, hein? Ah, a rainha. Ela entrou naquela marcha pomposa, intimidando todo mundo. Ela viu as duas cartas no show e mandou elas desvirarem. A gente tava de reverência, ajoelhada, assim, pra ela. Ah, a garotinha até achou estranho. Aquele jardim sempre foi uma zona. Aí eu chego lá, tem dois idiotas de naipe puxão e uma menina parada me olhando. E mal educada, viu? Eu perguntei quem era ela e ela me desrespeitou. A rainha até tentou cortar a cabeça da menina. Mas eu levantei, né? Não ia deixar que matasse a menina. Foi aí que eu vi as rosas. Brancas. Mandei logo cortar a cabeça daquele três infeliz. Eu fiquei com medo, né? Afinal, tinha feito cagada. Eu fiquei apavorada. Aí eram maricas. Temos é que deixar de ser um país de maricas. Temos que cortar nossas cabeças pelo bem do país. A hora que eu falei que eu achava as rosas branquinhas lindas daquele jeitinho. Ah, mas aquela mulher se desembestou. A garota gostou das rosas brancas. E a rainha, chata como sempre, não gostou. Mandou cortar a cabeça dela. Onde já se viu? Rosas brancas nos meus jardins? E a garotinha lá, sem dizer nada. Aí foi onde o três tomou autoridade e foi lá defender. Aí ela ficou brava. Aí eu levei ele pra fora do jardim. Falei pra rainha que cuidaria do caso. Claro que eu não levei ele pra execução. Tinha tudo na mente, Fih. Era o meu jardim. Eu digo que cor as rosas devem ser. Garotinha insolente. Deveriam ter cortado a cabeça dela da primeira vez que eu ordenei. Ela começou a gritar comigo que queria cortar a minha cabeça. Aff, muito mal educada, credo. Ah, mas a garota tava surtando ali. Dava pra ver. Foi aí que eu tive a ideia do júri. Chega com aquela vozinha meiga, quase fazendo xixi nas calças de tanto medo. Mas perguntei pra ela se a gente podia montar o júri. Eu tava entediada. Vocês acham que eu não me canso de ver tanta gente morrendo por ordem minha? Fica até chato depois de um tempo, sabe? O sangue vai perdendo aquele brilho. A cabeça rolando o tempo todo. Não tem paz pra absolutamente nada. Não posso mais tomar um caldo de cana na rua, comer um pastel. Conseguiu, júri. A acusação era de que eu tinha roubado uma torta. A rainha de copa fez uma torta. Fez ela pra ser comida. Alice roubou a torta e levou-a. Que bandida. Bandida? Ah, eu nem sei de torta nenhuma. Só me acusaram. Eu quis logo saber o veredito, né? Onde já se viu pegar minha torta desse jeito? E as coisas aqui são assim, viu? Primeiro damos a sentença, depois investigamos se existe culpa. Nunca vi isso. E as testemunhas? Eu conheço pouco sobre esses casos de justiça, mas sei desse lance de testemunha. Então eu pedi pro coelho chamar uma pra mim. E olá, atrasado, pro meu jogo de golfe. A primeira testemunha é a lebre de março. Você já deve ter conhecido ela. Ah, que honra, que honra, que honra. Será a primeira a depor, no caso, tão maluco como este. Eu anotei aqui, ó, o depoimento. A rainha perguntou assim. Onde você estava no último dia 31? E ela respondeu. Eu estava tomando chá. Aí ela perguntou. E no dia anterior? E ela respondeu de novo. Nesse dia eu também estava tomando chá. Ainda havia alguns biscoitos. E às seis da tarde, no dia que o jumento deu um coice no ar de ouro? E a lebre respondeu. Acabou o meu chá. Protesto, meritíssima. Desde quando eu estou tomando chá? Bom, desde os dias em que os relógios pararam. Acho que foi em março. Bom, mas quem sou eu pra se lembrar de datas, não é mesmo? A próxima testemunha era a cozinheira do palácio. Mas não pôde vir. Tenho trabalhado demais nos últimos dias. Tinha também a bromélia, sabe? Mas ela foi cortada antes que pudesse abrir a boca. Então o próximo seria o chapeleiro. Me convocaram justamente na hora do meu chá. Ela até mandou que recolhesse em minha xícara. Um absurdo. Eu estava comemorando meu desaniversário. E tomando chá. Até ofereci um pouco de chá a ela. Sobe que era desaniversário dela também. Eu não quero ouvir falar em chá. Eu não tinha nada a dizer. E como poderia? Sou um pobre coitado. Que não sabe nem mesmo que dia é hoje. A rainha estava num púlpito bem grande. Tinha uns cinco metros, sabe? Mas o lugar das testemunhas era bem baixinho. Ela pediu para eu descer. Mas já estava ao nível do chão. Foi aí que ela pediu para eu sentar e tirar meu chapéu. Estava tudo nos esquemas. Mas ele fazia melhor que encomenda, velho. Aí eu pedi para subir lá no púlpito dela, né? Pelo menos ela tinha lugar para me sentar igual ela queria. Tinha o trono dela. Ela estava de pé. Quando ele tirou o chapéu, eu logo sugeri que ficaria lindo na cabeça da rainha. O plano era, na final, enganar a rainha por conta da troca da coroa pelo chapéu do chapeleiro. Chapéu maldito. E eu ainda tinha que interrogar a acusada. Eu já estava até planejando fugir daquilo. Eu não estava entendendo nada. Foi aí que me chamaram. A rainha começou a perguntar as mesmas, mesmas coisas várias e várias vezes. E eu só respondia que não sabia de nada. Menina idiota. Cortem a cabeça dela quando ela assistir isso. Pô, chata pra caramba. Sai cortando a cabeça de todo mundo. Aí eu até sugeri uma troca. Que ela trocasse a coroa dela pelo meu chapéu. Otária. Eu insisti pra ela trocar e ela trocou. Aí o pai estava um, né? Sentado lá no trono, com aquela coroa na cabeça. E tomando aquele chazinho no capricho. Uhul! Eu também estava tomando chá. A minha xícara também está assim, ó. Aí, depois que ela percebeu que tudo era um golpe, ela saiu gritando pra todo lado. Cortem-lhe a cabeça! Cortem-lhe a cabeça! Mas é claro que ninguém obedeceu ela. Ah, mas foi aí que eu peguei ela e prendi ela e levei ela. Você que levou ela pra Maduro? Sim, levei ela presa. Eu e os cinco. Ele me ofereceu a coroa. É claro que eu não quis, né? A gente nem precisava de alguém pra usar aquilo. É que todo mundo aqui é louco. Você deve ser também. Se não, nem estaria aqui. Igual aquela menina lá. Quem é ela mesmo? Isso de novo. Eu sou a Alice. Vim atrás de um coelho branco e encontrei um lugar confuso com gente que vive me chamando de louca. Se isso é meu sonho, se tudo isso é fruto da minha cabeça, por que ninguém me escuta? Será que eu tenho que gritar? Mas se eu gritar, eu sou louca. Se eu chorar, eu sou vítima. Se eu brigar, eu sou braba. E se eu sonhar, eu sou boba. E ela é louca, sim. Mas as melhores pessoas do mundo são assim. Eu achei estranho quando ele disse aquilo. A rainha não era uma pessoa muito boa, sabe? Mas pensando aqui, ela não era louca. Ela era má. E é um pouco burra, mas bem pouco. Porque pensa comigo. Se ela foi má todo esse tempo e fez coisas horríveis para aquele povo, de besta ela não tem nada. E como que você ainda tá com essa coroa aí depois de tudo isso? Acharam ela pra mim. Se é que você me entende. Ainda tem muita gente minha lá dentro. Vocês acham que é fácil assim derrubar um governante? Eu tenho o sistema todo na minha mão. Olha, o tempo deve estar se acertando. Está sentindo o cheiro? Mas será que eu sou louca mesmo? Ah, quer saber? Eu sou louca, você é louca. Quem se importa? No mundo real, todo mundo é extremamente normal. Que maravilha. Aqui, eu sou mesmo louca. Sei lá, acredito em fantasias. Às vezes é necessário. Tiago, entendi em francos. Tá Deadpool. Estou dito. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto